O programa agora já está de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para o Tom Gato, meu amigo Tom que está acompanhando o programa agora, a Dona Santinha, a Naya, está todo mundo ligado com a gente, para o meu amigo J. Ray, direto de Iranduba, que não perde um programa também. Alô, J. Ray, aquele abraço especial da nossa equipe. E claro, para você aí de todas as zonas da capital que não perde todos os dias o nosso encontro aqui no programa da comunidade. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. O Manauar é pé quente mesmo. Pela segunda vez, o prêmio de Natal da Citilar saiu para Manaus. Olha só quem ganhou. A Citilar da Avenida Amazonas está em festa. E a Vanessa da Silva Azevedo também. Ela é a grande vencedora da promoção Natal Mágico Citilar, que levou um super prêmio de 300 mil em certificados de barra de ouro e mais 20 mil reais em produtos para escolher na Citilar. Parabéns, Vanessa! Ela comprou na Citilar, preencheu o cupom e foi a sorteada que recebeu das mãos do nosso gerente regional o prêmio. Bom, realmente foi uma grande emoção quando o Marco, que é o gerente regional, foi lá em casa e ele disse que eu havia ganhado os 20 mil reais. Nossa, já fiquei super alegre. Aí depois ele disse, não, Vanessa, na verdade você ganhou 300 mil reais. Então prova de quanto a empresa Citilar, ela é de confiança. Podem confiar, podem vir aqui. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos aqui na loja também. Agora é curtir e continuar aproveitando as ofertas da Citilar. Obrigado, Vanessa! E a todos os nossos clientes! 12h21, rapaz, é brincadeira, amazonense tem sorte mesmo. Mas agora a gente vai falar de uma coisa que não tem muita sorte assim, que é um caso que ficou conhecido aqui na capital, o caso da Socialite Marceline Schumann, que acabou envolvendo outras duas pessoas e por pouco não terminou em tragédia. Pois bem, hoje é feita a audiência no Fórum Enoque Reis, exatamente para ouvir todos os envolvidos nessa tentativa de homicídio 12h22. A audiência ainda não começou. E Maritana Santos traz os detalhes. Olá, Maritana! Olá, Amaral! Nós estamos aqui no Fórum Enoque Reis, onde daqui a pouco vai acontecer a audiência de instrução e interrogatório. E é a primeira vez, Amaral, que todos os envolvidos no caso se encontram quatro meses depois do crime. Marceline Schumann está presa desde o dia 5 de janeiro. Ela foi presa pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Manaus quando retornava de Miami, onde passava férias com o marido. Ela é acusada de ter planejado a morte de Denise Silva, de 34 anos, que foi baleada com um tiro no pescoço quando saía de uma academia no centro de Manaus em novembro do ano passado. Segundo investigações da Polícia Civil, Marceline contratou pistoleiros e pagou R$ 7 mil para que executassem o crime. Ainda segundo a Polícia, Marceline e Denise, embora casadas, mantinham um relacionamento extraconjugal com o empresário Marcos Couto. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Maritana Santos. As informações direto do Fórum Enoque Reis, 12 horas e 23 minutos. Outras informações você vai acompanhar logo mais no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde. Vamos voltar a falar com a Tatiana Sobreira para trazer as últimas informações. Tatiana, com você. É isso mesmo, Amaral. As últimas informações são as seguintes. Daquilo o Sesc. Lembra do antigo bandejão do Sesc tradicional? Pois é, eu encontrei uma frequentadora que há mais de 20 anos, sempre está aqui, Amaral. É a dona Safira, de 80 anos, que é compositora e poetisa. Dona Safira, que hoje é uma das homenageadas, está aqui também no evento. Eu vou até ler um pouquinho da poesia. Quando o Sidomi for mostrar ali, elas que estão ali atrás, que são as homenageadas, a homenagem daqui do Sesc de hoje, até 2h da tarde, em nome da dona Safira, é que desde o começo do mundo, que descriou a mulher para acompanhar o homem e fazer o que ele quer, só depois de muito tempo, aí as coisas ficaram e foram mudando. A mulher abriu os olhos e o homem começou trabalhando. Só que os homens machistas, que não quiseram compreender, querem fazer das mulheres objeto de poder. Mas a mulher que é esperta, não se deixa dominar, não dá bola para as más línguas, viu? E saia para trabalhar. A mulher de hoje em dia, ela quer ser independente, porque os homens de hoje querem ser muito exigentes. Se hoje, posso falar a minha própria história e tudo o que eu já passei, eu guardo na minha memória. Eu termino aqui, então, este verso, pois sei que já estou chateando. Esta é a pura verdade, tudo o que eu estou falando, autora, compositora, poetisa, Safira, com esses versos seus. Eu desejo a senhora também, tudo de bom em nome de todas. Obrigada. Eu só tenho a agradecer também por todo esse momento aqui, porque é o dia da mulher, nós devemos respeitar a mulher, porque a mulher é que faz progredir no mundo. Se não fosse a mulher, não tinha progresso. Aplausos para as mulheres, então. Amaral, desse jeito, a gente encerra a nossa participação, valendo lembrar que a você que quer vir ao Sesc, até duas da tarde você pode curtir, além do domingo também, lá no Balneário do Sesc, e com grandes eventos também. A gente retorna com você diretamente dos estúdios, com as imagens daqui, a você, mulher, tudo de bom, porque eu também sou uma mulher, a nós a gente merece. Tchau, te deixo na paz. Tchau, Amaral. Obrigado, Tatiana Sobreira. Feliz Dia da Mulher para você e para todas essas guerreiras do nosso Amazonas, representadas nessas figuras aqui. Que bacana. Parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E todos os dias eu faço questão de dizer isso. Mulher, mulher demais, diretor 1226. Tenha um ótimo fim de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Mulher!